Sabe galera, tem dia que a noite é foda. É, aquela melancolia, aquele desânimo, bate aquela frustração, puta, tá tudo dando errado, você vê as coisas ruins acontecendo, e tudo fora do seu alcance, você não pode fazer nada, isso vai te oprimindo, vai te deixando pra baixo, vai te deixando meio desligado, aquela negatividade ao seu redor. Dá vontade mesmo do cara se recolher e abandonar tudo, mas, pô, vou ficar no meu canto aqui, vou respeitar o choro que tá aqui contido no meu peito, vou dar uma de rebelde, vou socar a parede, né, sei lá, vou fazer alguma coisa pra acabar com essa minha frustração, pra tentar aliviar o meu estresse, ou sei lá, vou me recolher na minha depressão mesmo, vou ficar aqui no meu canto aqui, não falar com ninguém e já era. Mas você não percebe que é nessa hora que a sua mente, ela começa a produzir incessantemente, cara. Você talvez nem tenha essa percepção, você tá tão triste, tão pra baixo, que você acha que você tá da desligada do mundo, mas a sua mente não, a sua mente tá a milhão, a sua mente tá procurando um jeito de tirar desse pra baixo, né, de fazer você superar esses obstáculos. A sua mente, cara, ela fica incavavelmente ali, atuando, procurando uma solução. Ela precisa dar um sentido pra sua vida, que você tá sem sentido, que você tá se sentindo tão vazio, que ela precisa preencher você, ela precisa fazer você superar esses obstáculos, sair do buraco. A sua mente tá ali sem parar, e ela produz tanta coisa, né, que é interessante a gente tentar ver o que ela produz. Só que a gente não dá atenção às vezes. Se liga no que aconteceu na minha mente esses dias aí. Então a minha mente tava mesmo nessa sintonia, né, procurando uma solução pros problemas, né, tentando fazer eu me movimentar, né, queria corrigir alguns erros. E pra mente conseguir soluções, resolver, fazer, superar, ela precisa pensar sobre os problemas. E como são muitos problemas, né, a mente fica a milhão, cara. A milhão em cima de todos os problemas ao mesmo tempo, procurando um jeito de corrigir os erros. É achar uma falha no sistema pra explorar, né, e fazer você, né, sair daquele buraco. É você se sobressair, você mudar, você se revolucionar. A sua mente fica trabalhando isso o tempo todo, porque ela não quer que você morra. Ela não quer que você sofra, porque ela vai sofrer junto. Porque ela precisa resolver seus problemas. E aí são milhares de problemas. Então, mano, é sem parar o tempo todo. E aí, nesse seu jeito louco de pensar, talvez você chegue à conclusão de que, bom, eu preciso de uma solução pro cenário político brasileiro, que tanto, né, oprime o povo. O Estado, né, o verdadeiro vilão, trabalha contra o povo, né, gera desigualdade, protege a elite, oprime o pobre. Então, precisa fazer alguma coisa. A gente é programado desde pequeno a ter os princípios éticos e morais em primeiro plano. Ou seja, você quer procurar uma solução com seus problemas? Então, a gente primeiro escolhe a solução honrada. A solução digna, respeitosa, ética, moral. A gente procura isso. Por que a gente procura isso? Porque a gente não quer se comportar como os bandidos que a gente odeia. Como os bandidos que fazem mal pra gente. Entendeu agora? Então, você quer alguma coisa decente pra você. O que que é decente dentro do cenário político brasileiro? Bom, o problema são os políticos, né? Nem o Estado, nem o sistema. Porque o sistema foi criado por eles. Eles quem? Os políticos. Esses caras estão errados. Eles são os corruptos. Eles são os bandidos. Eles são os criminosos. Então, a gente precisa combater esses caras. Mas como? A gente não tem alcance. A gente não tem poder pra bater de frente com o deputado, com o senador, com o juiz. A gente precisa o quê? Se unir, né, e escolher um líder pra nos representar. Na democracia funciona assim, né? Você escolhe um representante, e esse representante vai lá falar sobre as suas necessidades, seus direitos, suas vontades. Certo? Seria um deputado, seria um senador, um vereador, seria um presidente, seria um prefeito, um governador. Não importa. Você tem que escolher um líder do povo pra ir lá. Ainda que ele não participe do sistema político, tem que ser um líder popular falando em nome de todos. Esse cara tem força. se ele representar todas essas pessoas. O que ocorre é que a gente procura um cara dentro daqueles princípios, daquele código nosso, né, de ética, moral. Certo? Que a gente não pode se comparar, se comportar como bandido. Então a gente precisa de um cara, um herói, né, com aquela imagem do herói. Não existe esse cara. Esse é o problema. Ainda que esse cara surja dentro, né, do povo, né, um líder popular, né, ilegítimo, esse cara vai passar por um processo de corrupção pelo Estado. O Estado já tá preparado pra essa nossa opção. Né, a nossa mente chega a essa conclusão de que precisamos de um herói, um herói que siga esses nossos códigos éticos e morais, ou seja, ele vai ser totalmente contrário ao esquema que tá aí. Então o Estado já sabe que a gente vai procurar isso e ele tá preparado. Como? Ele tá preparado pra corromper esse herói se ele surgir, certo? Ou destruir esse herói. É por vezes mais, aí você viu, né, futuros líderes populares, né, sofrendo violência no trânsito, né, acidente de carro, né, de repente o cara pega um câncer, o avião do cara cai, ou o cara é morto num assalto misterioso, um sequestro que não deu certo. Acontece direto esse tipo de situação. Principalmente com pessoas que vão surgir no cenário e podem, né, promover mudanças reais. Então o Estado tá preparado, o Estado não quer esses caras. E se esse cara ainda surgir, ele tenta o primeiro, né, controlar esse cara através do sistema de corrupção. Pra entrar no sistema, tem que ficar dentro do esquema deles. Senão você tá fora. Eles atacam a sua imagem, atacam a sua credibilidade, tiram a sua legitimidade, né, transformam você em um vilão perante o povo que o escolheu. É assim que funciona. O Estado não quer líderes legítimos que sigam, né, códigos éticos e morais da população, que é totalmente contrário ao que eles têm lá. certo? Então não vai surgir. Infelizmente não vai. E isso gera meio que revolta no povo, né, em mim. Eu fico revoltado quando eu percebo que é assim, que o Estado tá preparado pra impedir que surja esses líderes, que a gente promova mudanças reais, né, o Estado tá contra tudo isso. Ele já tá, sabe, todo organizado. Então eu fico, meu, chateado com isso. Pô, mano, então o que eu vou fazer? Não adianta eu escolher um herói, não adianta eu me tornar um herói, né, porque ou os caras vão me matar ou os caras vão me corromper. Então o que eu faço, mano? Não tem como lutar contra esses caras? Aí a sua mente que tá trabalhando sem parar, eu falei pra você que ela não para, ela chega a outra opção de estratégia. A primeira estratégia é aquela, né, que a gente é programado. Né, escolher um herói de verdade. Não dá pra escolher um herói? Vamos pro lado um pouco mais sujo. A sua mente vai trabalhar dessa forma, né, não tem outra opção. Ela precisa superar os obstáculos. Ela precisa encontrar um erro na Matrix. Ela precisa explorar alguma falha no sistema. Então vamos lá. Vamos agora na estratégia de divulgar o Estado. Como assim divulgar o Estado? Divulgar o vilão. Vamos mostrar e revelar como o vilão se comporta, quais são os seus objetivos ocultos, né, o seu sistema de conspiração, as suas reais intenções, as suas ferramentas pra manipular a opinião pública, pra corromper o povo, pra ferrar com a gente. Pra criar desigualdade, pra oprimir a população, pra reforçar a elite, protegê-los. Vamos revelar tudo isso, vamos entregar todo o esquema dos caras, né, toda a podridão que tá lá. Vamos entregar a maçonaria, vamos entregar os iluminatis, vamos entregar o governo sujo, o Estado. E aí você pensa, pô, o Estado, né, eu falei pra você que o Estado é o vilão, vamos entregar o vilão, cara. Vamos mostrar pro povo quem é o verdadeiro vilão, revelar pra esse povo aí se rebelar contra a pessoa certa. deixar de ser induzido e manipulado contra os falsos vilões que eles criam pra desviar a atenção do povo, pra fazer a gente brigar entre si, criar desunião, criar desacerto. Enquanto isso, eles estão lá, cada vez mais fortes e protegidos, né, seguros no seu poder. Então vamos ver quem é o verdadeiro vilão, são os políticos, são o Estado, são os partidos, são esses caras. Então a gente tem que atacar esses caras. Mas o Estado, cara, ele se tornou tudo, né? O Estado é seu dono, o Estado é seu rei, o Estado é o senhor dos escravos, o Estado é o monstro, o Estado é tudo, cara. É o seu mundo. E o Estado, né, sendo o mundo de muitas outras pessoas também, se eles se sentirem ameaçados, automaticamente essas pessoas que dependem desse mundinho medíocre e que elas acham que tem algum benefício pra elas, que é o luxo, que é o melhor que elas podem ter, elas vão defender esse mundinho delas. Então a gente, pra promover uma mudança dentro do Estado, a gente tinha que derrubar o Estado, certo? A gente tinha que mudar tudo, revolucionar o sistema. E se o Estado se sentir ameaçado, esses soldados que vivem dentro do mundinho criado por eles, porque esses soldados, eles têm a mente vazia, automaticamente criada pelo Estado assim, ele cria um monte de gente fútil, sem conteúdo, vazia, preenchem com aquele mundinho fútil do Estado, esse sim, né, chega entretenimento barato, Big Brother, futebol, enganação, sexo, putaria, aí preenche essa pessoa com isso, a pessoa acha que tá bom pra ela assim, né, e se você de repente ameaça o vilão, ameaça o Estado, vamos derrubar o Estado, vamos recriar uma evolução de verdade mesmo, vamos mudar essa porra. Não, essas pessoas que estão presas dentro dele vão defender com unhas e dentes o Estado. Elas não querem que você ameaça o mundinho medíocre delas. Então essas pessoas que defendem esse mundo miserável, mas que pra elas é perfeito artificialmente, vão chamar você de louco, certo? Que você não pode ter nenhum tipo de credibilidade, que ninguém pode prestar atenção em você. Elas vão atacar a sua verdade, chamando você de mentiroso, de ignorante, de burro. Eles vão ter que tentar de alguma forma tirar a sua legitimidade, questionar aquilo que você revelou pra eles, atacar você que tá ameaçando o Estado, estar ameaçando o mundinho deles. Eles precisam muito disso. E aí eu pergunto pra vocês nesse ponto. O que você se sentiu com esse vídeo que eu desenrolei aqui? Você se sentiu um pouco mais desperto? Você entendeu? Gostou do que eu falei? Ou será que você se sentiu ameaçado quando eu falei do herói manipulado, que não tem como surgir esse cara? Quando eu falei do sistema corrupto, chamado Estado, como um vilão? Que eu falei que tem um monte de gente que fica presa dentro dele, são pessoas fúteis, vazias, que defendem esse mundinho, que elas acham que é legal, que é perfeito. Você se sentiu ameaçado quando eu falei isso? Essa é a minha pergunta. Você se sentiu desperto ou você se sentiu ameaçado com o meu vídeo? De acordo com a sua resposta mais íntima possível, mais verdadeira possível, você vai saber o seu lugar dentro da Matrix, o seu lugar dentro desse mundo aí. Você defende o mundinho perfeito que é todo mentiroso para defender o vilão e você não percebe? Ou você começa a ver que realmente tem uma conspiração trabalhando contra você? Aqui é o Cidadão X. que é o Cidadão X. que é o Cidadão X. que é o Cidadão X. Obrigado.